É pra atorar, do que nada vai dar que corra, lindo na bagaça Com risco, amigos, e músicas que falam de amor Eu perco, desfaço, pra ninguém perceber a minha dor Imagina se você entrasse pela porta agora querendo me ver Mesmo estando assim embriagado, ia ser um encontro e beijava você Paixão, já tô doidão, um whisky na cabeça e você no coração Paixão, paixão, já tô doidão, achei o bar, perdi o juízo Tô bebendo, sofrendo e chorando, pensando em você Quanto mais eu me lembro, mais sofro, mais quero beber Eita! Livro na bagaça Whisky, amigos, e músicas que falam de amor Eu perco, desfaço, pra ninguém perceber a minha dor Imagina se você entrasse pela porta agora querendo me ver Mesmo estando assim embriagado, ia ser um encontro e beijava você Paixão, já tô doidão, um whisky na cabeça e você no coração Paixão, já tô doidão, achei o bar, perdi o juízo Paixão, já tô doidão, um whisky na cabeça e você no coração Paixão, paixão, já tô doidão, paixão, já tô doidão, achei o bar, perdi o juízo Tô bebendo, sofrendo e chorando, pensando em você Quanto mais eu me lembro, mais tô, mais quero beber Lindo na bagaça Lindo na bagaça